Não parecia, só parecia, mas eu falei, não, é que é negativo, eu estou de saída pra lá, eu recebo o telefone, calma que já estou chegando, aí tu chega aqui e encontra a multidão, a multidão, tem mais de dois ou três de multidão, é verdade, aleluia, amém? Amém, Deus tem falado de uma forma poderosa, abre sua bíblia comigo, salmo de número 30, rapidamente, é só uma palhinha, como a irmã Rosa diz, bendindo a flor, com glória, aleluia, louvado e engrandecido é o teu nome, Jesus, rei dos reis, Senhor e Senhor, Glória a Deus, Glória a Deus, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, Deus não perdeu o controle, aleluia, amém? Amém Salmo 30 Exaltar-te eu e ó Senhor Porque tu me exaltaste E não fizeste com que meus inimigos Se alegrassem sobre mim Senhor meu Deus Clamei a ti E tu me Saraste Clamei a ti e tu me Saraste Senhor Fizeste subir a minha alma da sepultura Conservaste-me A vida para que eu não Descesse ao abismo Cantai ao Senhor Vós que sois seus santos E celebrai A memória da sua Santidade Porque a sua Ira dura só um Momento E no seu favor Está a vida O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Eita glória Eu dizia na minha prosperidade Não vacilarei jamais Tu Senhor Pelo teu favor Fizeste forte a minha montanha Tu encobriste o meu rosto E fiquei perturbado A ti Senhor A ti Senhor Clamei E ao Senhor Supliquei Eita É desse jeito Que proveito Há no meu sangue Quando desço a cova Porventura te louvará o pão Anunciará ele a tua verdade Ouve Senhor Ouve Senhor E tem piedade de mim Senhor Seu meu auxílio Tornaste o meu pranto E foguete Desataste o meu pano E me sentiste de alegria Para que a minha glória Te cante louvores E não se cale Senhor meu Deus Eu te louvarei Aleluia Aleluia É tempo de adorar Aleluia É tempo de levantar Meu Senhor Glória a Deus Aleluia O esfriamento espiritual é real É verdade Satanás tem tentado nos travar Nos despregar É verdade Como uma madeira pregada na parede É desse jeito Para ali a gente não se mover É verdade Mas é tempo de se levantar e clamar e dizer Senhor Tu és o meu amor Aleluia Aleluia O Senhor é aquele que tira meus panos de saco Aleluia E faz a minha tristeza em alegria Aleluia Aleluia É muito fácil irmão Glória a Deus Falar Mas de ver é difícil É muito fácil falar de confiança Glória a Jesus Quando você tem a sua dispensa cheia É verdade Eu quero ver você falar de confiança Se você chegar em casa e abrir a geladeira A geladeira está vazia É Oh glória A dispensa está vazia Oh Deus Aleluia Eu quero ver falar de confiança Olhar para ali e rir A gente olha e chora É verdade É Deus Não é fácil não A gente olha e chora Louvado e agradecido é o teu nome Rei de Deus Quero que os pecadores já se aproximem A gente já está terminando Glória a Deus Mas Deus é aquele que muda o quadro Aleluia E mesmo diante de uma adversidade Diante da dor Diante da tristeza Depois eu vou contar ao irmão O porquê desse salvo Esse salvo eu recitava para minha mãe Quando ela estava no seu leito de morte Aleluia Confia no Senhor E faça como o salmista Esse salvo é de Davi Do rei Davi Oh glória A ti Senhor Eu clamei Aleluia Você não pode chamar pelo prefeito Você não pode chamar pelo presidente Você não pode chamar pelo governador Mas você pode chamar pelo Senhor Jeová É Deus Aleluia 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 Glória É Deus Aleluia Aleluia Eu abstruei Eu tenho mudas da rua Eu derrubo os inimigos Eu não estou contigo Aleluia 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 o o o o o o o o o